Música Oh minha estrela, sobre o céu vou lhe jurar Hoje lhe prometo, o nosso amor vai se salvar Pois eu fiz promessa, pra Santo Antônio nos abençoar Pra quem essa fé está de arraiar, as duas se casar Casarei com você, eu me perdoe você Só me perdoe você, só me perdoe você Casarei com você, eu me perdoe você Agora na reina sempre, só me perdoe você